Olá, gente, hoje eu vou falar sobre nutrição e diálise. Meu nome é enfermeira Tassila, sou necologista, emergencista, enfermeira do trabalho e gestora hospitalar, tá? Faço parte também do movimento dos ativistas da enfermagem brasileira, sou auxiliar técnica, sou instrumentadora, também tá? Sou auditor e classificadora de risco, uma checha, tá? Então, sou rotina como paciente de remodiálise, sempre, sempre, seguir a pressão médica referente ao tratamento da remodiálise, a uso das medicações, as recomendações dietéticas e diariamente verificar o seu acesso vascular, a sua pressão, o seu peso, tá? Os resultados que você precisar notar serão monitorados pelo seu médico, gente. Gente, até mais, tenha um bom, né, descanso aí e um bom dia no geral pra vocês, tá?